Ali o Dudu, a movimentação na área, autorização, Dudu, na cobrança, o desvio, gol! Mas o time foi ousado pra caramba e essa ousadura do nosso time fez com que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso e parabéns ao grupo. Estou dividindo o Samuel. Ele conferiu tudo. Ele conferiu tudo nela. Cabeça de gão. Briga ali na entrada, grande era o Bruno Henrique. Lá no meio da área atira. Olha o tiro direto, golaço! Gol! Do Palmeiras! Não vejo problema não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai. Porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. Muita gente dentro do campo vão pra cima do Felipe Melo. Eles vão pra cima do Felipe Melo. Vão pra cima do Felipe. Tio Dudu, tio Diogo Barbosa, a zaga cortou. E aí veio o Felipe Melo e deixou o pé, hein? Felipe Melo deixou o pé, o juiz marca a falta e vai tomar cartão amarelo o Felipe Melo. Aliás, não chega a ser uma grande novidade, né? Não tá dando nem notícia mais. Tanto que eu não pego com a sola do pé nas costas dele. Eu pego as minhas genitais, encostam nele e derruba ele. Família Palestrina, terça-feira, 5 horas da tarde. Porque hoje o vídeo assim é muito louco, mano. É pra ser agressivo, é pra ser o cara que acerta... Nossa senhora, pra começar o vídeo, se inscreve no canal. Porque vocês viram que tá tendo conteúdo pra caramba aqui. Exatamente. Então chama o seu brother palmeirense, se inscreve nessa parada e dá o like. Agora. Pelo amor de Deus. Já dá o like agora. Você também, Felipe Melo, que eu sei que você tá assistindo. E aí o assunto é simplesmente ele. Pitbull, cachorro louco. Sim. Felipe Melo, volante da Sociedade Esportiva Palmeiras, chegou no Palmeiras em 2017. Muito festejado, por sinal. Um jogador com um nome muito forte, um jogador com títulos e um jogador polêmico, né? Extremamente polêmico. Felipe Melo, que representa, de repente, o torcedor dentro de campo. Que representa a raça da camisa palmeirense. Mas também toma uns cartões, dá umas porradas. Teve áudio vazado uma época meio alcoolizado, falando de Flamengo. Vamos pular essa parte aí. O que importa é, Felipe Melo deve ficar no Palmeiras ou não? Exatamente. Sua opinião. Felipe Melo deve renovar o contrato por mais alguns anos ou não? Em 2019 é o último ano. Qual é a sua opinião? Escreve aqui embaixo porque agora é a hora da gente dar a nossa. Então, pera, vamos analisar essa situação aqui. Eu vou te fazer umas perguntas que eu não sei responder de cabeça. Eu não sei responder nada. Vamos voltar aqui ao vídeo. Quantos anos tem o Felipe Melo? O Felipe Melo vai fazer 36 anos agora, no meio do ano. Talvez, considerado velho para o futebol, mas em uma posição que já tiveram jogadores até mais velhos. Até em outras posições, mas não vem ao caso. Principal crítica da torcida ao Felipe Melo? Eu acho que é velocidade dele, sem a bola no pé, né? Dizem que o Felipe Melo é um pouco lento. Só que, principal elogio que a torcida faz nele? Qualidade de passe, com certeza, além da raça dentro de tudo. Então, temos duas grandes qualidades que a torcida fala do Felipe Melo. Um torcedor dentro de campo e a qualidade da saída de jogo, que quando entra o Thiago Santos, que é mais veloz que o Felipe Melo, perde na saída de gol. Exato, só que é um ponto muito interessante. O Felipe Melo é um jogador, teoricamente, mais lento que o Thiago Santos, só que, na minha opinião, é um jogador que deixa o jogo muito mais rápido do Thiago Santos pela qualidade de passe. Aprendeu a falar de futebol comigo? Sensacional! Por isso é meu irmão mais novo. Parabéns! Aprendeu comigo. Pela primeira vez nesse canal, ele fez uma análise coerente. Todas as minhas análises são coerentes. Mas, pensando em renovação, eu acho que o caso do Felipe Melo vai um pouquinho além do solo futebol. Vem aquele extra-campo do Felipe Melo. O que esperar do Felipe Melo fora de campo? Falar alguma coisa? Brigar com algum jogador? Brigar com algum técnico? Lembrando uma coisa aqui, a gente vai falar a nossa opinião daqui a pouco, conclusão da nossa opinião. Só que, cá entre nós, o Felipe Melo de 2019 até agora, tirando aquela entrada com as genitais que ele deu lá, tirando isso, ele não teve nenhuma situação polêmica. Não, não teve mesmo. Ele não teve uma situação de, pô, tá lá o Felipe Melo, vai dar problema. Não teve, cara, ele melhorou muito. Inclusive, eu acho que o ano de 2019, o Felipe Melo é um dos melhores jogadores do time e é onde ele tá falando muito menos e jogando muito mais bola. Sim, e ele joga futebol. Joga, joga. Se não, ele não estaria jogando no Palmeiras, é só profissional, né? Pode, se ele jogasse tipo vôlei, ele estaria, sei lá, no SESI. E tipo, mano, eu acho que todo mundo fala Felipe Melo, cartão amarelo daqui, cartão amarelo de lá, e depois pinta um gol, faz um lançamento, Felipe Melo é Deus, Felipe Melo é isso. Acho que, como todo mundo sabe, a Torcida do Palmeiras é muito 880. Ah, extremamente. E você tem que pegar, tipo, jogar, tipo o Davidson. Extremamente. O Davidson, no centroavante, foi muito mais expulso que o Felipe Melo. Cara, a grande verdade dessa parte 880 da Torcida do Palmeiras é, vamos lá, o Felipe Melo, depois dessas genitais que a gente já falou aí no jogo da Libertadores, suponhamos que ele tivesse sido expulso. Até agora, é um dos melhores jogadores do ano. Só que se ele tivesse sido expulso, a torcida agora já estaria falando, não, fora Felipe Melo, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí ele volta, ele faz um gol, ele vira o quê? Um Deus. Herói. É, tipo um dombo caliente. É a mesma coisa... É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, desculpa, voltar nesse assunto, mas com o Davidson. O cara sai do Palmeiras, volta do Palmeiras, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é um desgraçado e tal, não sei o quê. Aí o cara voltou, fez um gol na Libertadores, é, porque Davin é mito, Davin é mito, o mito sou eu. Não, falando sério agora. É, muito sério o que eu tô falando. Mas voltando a esse lance da falta, expulso, tá, Felipe Melo, se tivesse sido expulso, ia desfocar o Palmeiras contra o seu Lourenço fora de casa. Se Felipe Melo não tivesse feito aquela falta, provavelmente o cara teria feito o gol. Perfeito. Então, tipo, corretíssimo. Foi uma falta no momento correto. Corretíssimo. Talvez podia ser menos agressivo, mas... Não, não achei, então. Bateu, bateu, bateu. Eu já bati muito mais do que ele. Bateu, não, eu sei, mas ele bateu. Não, não, não. Ele bateu. Não, 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 não. Inspira o Kim de Bengala, espira o Kim de Bengala. Esse dia é meu antebraço, meu. Não colocou ainda e acho que vale a pena colocar, que é a questão de luvas, que é a questão de salário, só que nesse aspecto eu vou pular, porque assim, o Palmeiras hoje tem uma condição financeira que supre essas necessidades, né? Então assim, o Palmeiras junto com o patrocinador, junto com a renda do próprio clube, tem condição de bancar. É caro, é caro, mas aí vai chegar a nossa opinião agora que nós vamos passar pra vocês se vale a pena o investimento ou não. Sim, na minha opinião, Felipe Melo renova ou não renova com o Palmeiras? Eu acho o Felipe Melo um grande jogador, acho que ele joga muito e o porquê eu acho que ele sim deveria renovar com o Palmeiras. Palmeiras hoje tem dois primeiros volantes, Thiago Santos e Felipe Melo. Na minha opinião, que dá pra jogar assim, tranquilo. Thiago Santos ainda me deixa um pouquinho com o pé atrás. Sem contar o Matheus Fernandes, que a gente não sabe o potencial, porque na verdade ele nunca vestiu a camiseta, eu acho que não dá pra contar. Então agora, nesse exato momento, agora, Felipe Melo deve renovar? Sim. Pro final do ano, se tiver especulação de outro nome, de um grande jogador, é no mercado, tá? Aí é outra história. Porque sim, é um jogador com idade, sim, é um jogador que já falou, é muito grato por tudo que o Palmeiras fez por ele, independente do que acontecer. Então, essa é a minha opinião. Bom, você falou, 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 falou e quer que ele renova. É isso que ele renova. Eu concordo com ele, pela primeira vez na vida eu concordo com ele. Eu quero o Felipe Melo no Palmeiras, gosto muito sim de um jogador com essa garra dentro de campo, gosto da saída de passe do Felipe Melo, não gosto tanto dos momentos de extrema polêmica. Só que, bicho, pra quem já teve Edmundo, pra quem já teve César Maluco, Felipe Melo é polêmico, com P de palmeirense. Então, fica Felipe Melo. Depois dessa aqui, sem que agradecer a todos vocês, muito obrigado por acompanhar a gente sempre, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça, os Boca Palmeiras toda terça-feira, às 5 da tarde, um programa novo aqui pra você. Tamo junto, família, muito obrigado, falou!